Bem-vindos ao Budog Nerd! A gente foi conferir o filme Alita, Anjo de Combate, e aqui no Budog Nerd vamos fazer uma análise sem spoilers desse filme. Fica ligado aí! Bom, e esse filme ele conta a história então de um Dr. Ido, que ele encontra uma ciborgue no mundo distópico, futurista, assim, e ele tenta protegê-la dos perigos do mundo. E a Alita, como ela tá sem memória, ela tenta recuperar a memória e entender quem ela é. É, essa é uma produção baseada no mangá Alita, e eu acho que a primeira coisa que a gente tem que dizer aqui é que a personagem, ela é extremamente carismática no filme. A gente fica, assim, realmente vendo a emoção transbordando naqueles olhões dela, então a gente realmente mergulha na história com ela, né? E um dos problemas aqui de roteiro é que esse filme acaba trazendo muitos conflitos soltos e acaba tirando um pouco o foco da trama principal mesmo. É, o filme poderia, por exemplo, ter explorado um pouco mais a questão esportiva como mais uma ferramenta de exploração aqui no filme, né? E o filme chega até a fazer uma analogia ali do esporte de motorball com aquelas arenas de gladiadores antigas da Roma, né? Onde aquele grande gladiador que vencia os combates, ele conseguia subir de classe, conseguia se destacar na sociedade. E nesse filme, no caso, a pessoa que vence a competição, ela tem a ida a salém garantida. Mas a maneira como o filme aborda isso no meio de tantos outros conflitos fragmentados realmente acaba tirando um pouco o foco do filme da grande trama principal, né? A relação da Alita com o Doutor Ido acho que é bem bacana, bem feita. A gente acaba se comovendo, assim, com algumas cenas. Mas acho que outra distração que tem no filme é aquele trabalho extra que ele faz e tudo. Acho que, assim, esse é um dos problemas desse filme, que acaba trazendo, assim, essas mini situações que tiram o foco da trama principal e a trama principal não consegue ser tão impactante como deveria ser. É, a gente tem a relação dela com o Hugo, por exemplo, o amigo ali, que eu acho bem construído ali no início, mas ao longo do filme acaba perdendo força a relação mesmo, ou a construção dessa relação. Então acaba ficando não tão bem feita, assim. E outro ponto é que alguns personagens principais, principalmente alguns vilões aqui, eles são um pouco caricatos, né? São aqueles malvadões meio de desenho animado. E o filme poderia estar trabalhando um pouquinho diferente esses vilões também. Ainda assim, esse é um filme, assim, com muita ação e o ritmo, ele não cai ao longo do filme. É, a gente tem de atuações aqui alguns destaques também. Tem aqui o Christopher Waltz, que eu acho um dos melhores atores da atualidade. E aqui ele tá super bem utilizado como doutorido, né? Ele traz aquele ar meio de mistério, assim, aquele ar dúbido. A gente não sabe bem as intenções dele. E exatamente pra onde o personagem tá indo, eu adorei, né? Tem também o Marshall Ali, que tá muito bem no papel de Vector. Acho que ele traz uma versatilidade bem legal pra esse papel. E de resto, as outras atuações eu acho que estão só ok. Já a direção do Robert Rodrigues tá excelente. E lembrando que esse filme tem como coprodutor e co-roteirista o James Cameron, né? Que é um cara monstro aqui do cinema, né? Ele tem muita experiência com aquela arte de dar emoção pra personagens da fantasia. Ele, por exemplo, foi o responsável pelo Avatar e agora pelas sequências do Avatar. Então aqui é um filme, nesse aspecto de direção e fotografia, tá sensacional. As cenas de ação tão incrivelmente bem feitas. Toda a parte de animação tá demais. Então, assim, efeitos visuais, movimentação da Alita é algo, assim, de tirar o fôlego de tão bem feito. Eu vou dizer que é impressionante a interação da Alita com os atores reais ali, com aquele universo, né? E lembrando que a Alita não é um detalhe do filme. O filme foca muito nela. Então ela tem muitíssimo tempo de tela aqui. E vendo os efeitos especiais constantes ali nesse filme, a gente não tem como dizer, ah, essa parte não tá tão bem feita. Aqui não teve tanto capricho. Eu acho que os efeitos especiais estão sensacionais aqui nesse filme. Outro ponto também que é muito positivo desse filme é a trilha sonora. Tem umas músicas bem marcantes, bem fortes e alavancam várias cenas de ação. Bom, ainda que esse não seja um filme perfeito aqui, pra quem tá esperando um filme de ação, com uma pegada de fantasia e efeitos visuais sensacionais, a gente recomenda esse filme aqui e eu já tô aguardando agora um Alita 2, por que não, né? Bom, e a nossa nota pro filme Alita, Anjo de Combate, é 4,5. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação. Então se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E galera, não deixem de conferir as nossas lives na fanpage Bulldog Nerd no Facebook, segundas, terças, quintas e sextas, às sete e meia. E até a próxima!